Oi, oi meus cachinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Denise e esse é o canal Jaque Cacheia. No nosso último vídeo sobre babosa, eu prometi pra vocês que se o vídeo chegasse a 200 likes, eu voltaria aqui pra dar uma dica de como conservar o gel da babosa por mais tempo. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, porque todos os dias tem vídeo nesse canal maravilhoso. Então me ajuda, gente, todos os dias eu venho aqui e trago um conteúdo super bacana pra vocês ficarem bonitas, sem precisar gastar muito dinheiro. Deixou o seu like? Deixou? Então tá bom. Bom, então lá no outro vídeo vocês arrasaram deixando os likes de vocês. E a dica pra conservar o gel da babosa, na verdade, é muito simples. A babosa é uma planta, correto? Logo, ela é um hidratante natural, que se você não souber como conservar, ao longo do tempo ela vai perdendo as propriedades dela. Então não adianta guardar o gel na geladeira e deixar lá 30, 40 dias. Não adianta guardar a folha da babosa em qualquer lugar, porque ela vai perder as propriedades e aí você vai acabar passando algo no seu cabelo que esteja estragado, ou então que talvez não surta efeito nenhum, porque o efeito dela já passou, já acabou. Então eu fiquei procurando maneiras de como não desperdiçar aquele gel, que às vezes acaba sobrando quando a gente faz uma hidratação. E eu descobri que assim como comidas, a babosa como é algo natural, se você quiser que ela dure mais tempo, você deve congelar ela. Mas já que congela a planta da babosa inteira. Não, calma, assim você vai matar a sua planta. Você vai tirar lá o gel, a quantidade que você quer deixar congelado, que você já quer deixar pré-pronto pra usar. Eu comprei uma forminha de gelo comum, exclusiva pra minha babosa, pra não ter confusão com outras forminhas de gelo da geladeira. Aí eu coloco o gel que sobrou, ou então o gel que eu quero guardar lá na minha forminha de gelo, coloco no congelador e tá pronto. É só essa a dica pra conservar a babosa por mais tempo. Depois os cubinhos de gel de babosa você pode usar pra hidratar a pele, misturá-la na sua hidratação de cabelo, fazer um pré-poo de babosa. Enfim, usar o gel da babosa da maneira como você já tá acostumado a usar. Conservar o gel da babosa dessa maneira vai fazer com que ele dure pra sempre e você possa usar o seu gel o momento que você quiser e não desperdice sua querida babosa. Bom gente, então esse foi o vídeo de hoje. Foi uma dica bem rapidinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até amanhã. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e indicar o canal pra uma amiga. Um beijão e até amanhã.